Sei lá, tanto tempo que não sinto o seu cheiro Teu toque, o arrepio do teu beijo Queria te chamar pra conversar, tomar gelada Fica até de madrugada e se pá A gente acaba de conchinha Esquece o mundo todo por um dia E deixa rolar, traz tudo pra cá Tu sabe a gente bate o sinastria E deixa contar o que passa aqui dentro Deixa rolar e me chama de dengo Quero sonhar e viver o momento Que sobrou pra nós dois O relógio faz chique-taque e o tempo não passa Eu aqui contando as horas pra te ver de novo Vi um casal de velhinho sentado ali na praça Pensei da gente comemorando bodas de ouro Acho que são sintomas de quem tá apaixonado As vezes parece que só acontece comigo Esse é o nosso primeiro dia dos namorados Tô ansioso pra oficializar o pedido Um jantazinho é dois, um clima, luz neon Um som baixinho, outras risadas e um vinho bom Lembra do começo? Será que é muito cedo? Pra mudar seu sobrenome e o seu endereço? Eu sei que parece loucura, mas não é Quero que tu sejas pra sempre minha mulher Fazer amor e brigadeiro de colher Sei lá, tanto tempo que não sinto o seu cheiro Teu toque o arrepio do teu beijo Que bom que te chamo e pra conversar Toma gelada, fica até de madrugada E aí pá, a gente acaba de conchinha Esquece o mundo todo por um dia E deixa rolar, traz tudo pra cá Tu sabe, a gente bate o sinastria E deixa contar o que passa aqui dentro Deixa rolar e me chama de tempo Quero sonhar e viver o momento Que sobrou pra nós dois